Quê? Não, né? Mentira, mentira. É sério isso? Meu Deus, é sério isso, véi? Não acredito. Meu Deus, véi. Não acredito. Não acredito. Mano. Não, mioda. Não, mioda. Ih, a deusa Ryumi mandou a live dela, mano. Uh, droga, mano. Eita, caralho. Calma, você tem que derrotar. O que é isso aqui, minha gente? Não, eu te lusei aqui, né? Meu Deus, véi. Não é possível isso aí, não. Então, Jana, Jana, vamos com calma, né, cara? Carrega esse furacão. Carrega esse furacão pra eu não te matar, véi. Brincar comigo não, rapaz. Esse kart é destemida, hein, mano. 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 Letra. Não, 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 sai, sai, sai Eu lembro, não, 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 não-réso Todo sul da fucha Chega porra Ele está errando tudo Ei, eu Você tem que bater O que está acontecendo da rua? Chega porra A Poppy vai vir aqui primeiro Aí a Poppy A Poppy, cara, você não tá vendo, véi Alguém ganha esse bote É Blank Vem armar Pelo amor de Deus, né, cara Tem um S Não tem como eu te ajudar Ah, meu querido Meu Deus, o cara é roubo, flecha Meu Deus, o cara é roubo É isso Tem uma outra treta ali em cima Ainda bem que o meu time ganhou Pô, eu sou muito bom nisso aqui, papo reto Tudo é respeito Jogou bem, jogou bem, jogou bem Todas as partidas que eu tô jogando hoje Eu tô jogando demais de pariu Eu juntei meu dinheiro Ah, eu tô jogando Oh my gosh Tô só isso até Cuidado com o... Ah, nice O quê? Meu Deus, o cara tá muito forte, véi Que isso? Eu não esperava esse dama não, véi Uh, nice Essa vai ser a minha melhor vicarice Isso aqui foi maldade, Leblank Eu não tô olhando 100% pro chat, véi Não tem esses zingues de doido aí, véi O quê? Eu contornei a pop, véi Calma aí, calma aí, como você? Play aqui, pega mais uma Caralho, é a deusa, pô Mata essa Diana Mata essa Diana É a deusa e reunir Boa Esse Hulk, cara, eu não sei Acho que a Camilla é o Aiel Por quê? A gente não vai conseguir fazer não, véi A Camilla tá sendo solada Ah, acabou o jogo Acabou Quê? Não, né? Mentira, mentira É sério isso? Meu Deus, cara Que isso Que isso Que isso Meu Deus Mano Mano do céu, cara Gente Muito obrigada, gente Não consegui nem falar com esse tanto de gente Meu Deus, tem 400 pessoas na live Meu Deus Eu não sei o que dizer, gente Eu estou nervosa Muito obrigada pelos follows Eu não sei nem o que falar Mas foi um jogo muito, muito bom Inclusive a gente jogou a MD5 hoje Pro mestre E a gente conseguiu A gente saiu 3 barra 1 Mas muito obrigada, gente Sejam muito bem-vindos Eu faço livezinha de quarta a sábado A gente joga de suporte aqui Eu gosto bastante de comentar sobre a lane phase e tal Das matchups do bot Inclusive falar um pouquinho de, tipo Como é que funciona o tracking da jungle, né Coisa e tal, sabe Vocês podem seguir na minha rede social YumiTV Eu tenho Instagram, TikTok Canal no YouTube, inclusive Então vocês podem digitar aí Exclamação em YouTube Pra receber, né O linkzinho pra vocês acessarem Mas muito obrigada Pelo tanto de follow Eu nem sei o que dizer Então Enfim, foi um bom jogo aí Eu nem sei o que